Hoje você vai conhecer as 5 melhores funções do WhatsApp lançadas em 2021. Fica ligado em mais um vídeo. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer para vocês um vídeo muito legal. Para encerrar a nossa semana de vídeos do WhatsApp, eu quero trazer para vocês as 5 melhores funções lançadas pelo WhatsApp em 2021. Mais um ano está se acabando e nesse ano o WhatsApp trouxe diversas novidades para o serviço. Funções inclusive aguardadas há muito tempo e que finalmente chegaram. Então por isso que eu resolvi trazer para vocês esse compilado para quem ainda não estava utilizando essas funções passar a utilizar. Dentre as funções que serão mostradas para vocês, algumas podem não estar disponíveis ainda para todo mundo, pois ainda estão disponíveis apenas para quem é testador beta. E se esse for o caso, fique tranquilo que logo será liberada para todo mundo. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A primeira função que eu quero mostrar para vocês aqui no vídeo, e que foi lançada em 2021, é a função que permite acelerar áudios recebidos ou enviados no WhatsApp. Com ela é possível reproduzir áudios até duas vezes mais rápido. Uma função excelente para quem recebe aqueles áudios gigantescos. Essa foi uma função muito utilizada pelos usuários e muita gente gostou quando foi lançada. Então para acelerar um áudio recebido no WhatsApp é muito simples, basta você abrir a conversa no qual você recebeu o áudio, aí você toca aqui no Play, em seguida aparece aqui já do lado a opção para você aumentar a velocidade do áudio. Então você pode colocar para 1.5, ou clicando novamente até duas vezes. E quando você toca para reproduzir... ...vídeo aqui do canal com as 5 melhores funções do WhatsApp lançadas em 2021. Esse ano teve bastante função legal, você vai conferir esse vídeo, vai aprender a utilizá-las. Então deixa o gostei, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito. E comenta aqui embaixo também. Valeu! E aí você consegue reproduzir esse áudio até duas vezes mais rápido. A segunda função que eu quero mostrar aqui no vídeo, e que foi lançada neste ano, é a que permite você enviar fotos e vídeos com visualização única. Ou seja, a pessoa que receber só poderá visualizar uma única vez. E após isso, essa mídia enviada será automaticamente destruída. Então para fazer isso é muito simples. Na primeira etapa você abre a conversa no qual você deseja enviar a foto ou vídeo, e clica aqui no clipezinho. Aqui você pode utilizar tanto a câmera, quanto também a galeria do teu aparelho. No caso então, vou selecionar aqui a galeria. Então aqui você vai selecionar a foto ou vídeo que você deseja enviar. Então já selecionei a foto aqui, e para ativar a função de visualização única, basta você clicar nesse ícone aqui embaixo. Clicou então já mostra aqui, foto de visualização única. Então agora você clica para enviar essa foto ou vídeo, e ele envia de uma forma diferente, como é possível ver. E aí veja só, quando o seu contato recebe essa foto, eu clico para baixar. E depois quando eu clico para abrir, aí eu já visualizo aqui a foto, né? E aí quando eu volto eu não consigo mais visualizar essa imagem ou esse vídeo novamente. Ele já é automaticamente apagado do meu aparelho. Essa era uma função muito aguardada pelos usuários e que finalmente chegou, né? A terceira função que o WhatsApp recebeu neste ano, e que eu quero mostrar para vocês, já era aguardada há muito tempo. Onde nela, agora é possível usar o WhatsApp em até 4 dispositivos ao mesmo tempo. Essa função ainda está em aprimoramento. Só funciona para computador e notebook, então ainda não funciona com o WhatsApp em outros celulares. Mas ela trouxe mais liberdade ao WhatsApp Web. Onde quando você adere a essa função, você pode utilizar o WhatsApp Web, mesmo com o seu celular desligado ou sem internet. Confira todo o passo a passo de como você consegue ativar e utilizar esse recurso. Vamos lá! Para fazer isso é bem simples. Você abre o WhatsApp, após isso toca aqui nos três pontinhos, E então você vai na terceira opção, aparelhos conectados. Aqui você vai chegar então nessa tela. Então você deve habilitar a opção múltiplos aparelhos, que ainda está em beta. Nela você pode usar o WhatsApp em até 4 aparelhos, sem precisar manter o seu celular conectado à internet. Você clica em cima dessa opção. Após isso ele mostra porque você deve entrar na versão beta. Mostra também a questão da privacidade e as limitações desse recurso. Então você vai clicar aqui em entrar na versão beta. Depois clica em continuar. Após isso vai mostrar lá em cima que você entrou já na versão beta. Você pode sair a qualquer momento dessa versão. E aí todos os aparelhos que você tinha conectado no seu dispositivo vão ser desconectados. Então no seu computador ou notebook você vai abrir a página web.whatsapp.com. No teu celular você vai clicar aqui para conectar um aparelho. E vai escanear esse QR Code da tela. Vai fazer login no dispositivo. Após isso você vai entrar na versão do WhatsApp web beta. E com isso mesmo que você esteja longe do teu aparelho. Ele esteja desconectado ou até mesmo desligado. Você vai conseguir utilizar o WhatsApp no seu computador. De forma independente. Essa novidade foi muito legal. E eu recomendo muito que você utilize. A quarta novidade lançada pelo WhatsApp em 2021. Essa já é um pouco mais recente. É uma função que permite ocultar o visto por último. O online. E até mesmo o recado. Para apenas alguns contatos. Antes não tínhamos essa configuração. E basicamente você só poderia configurar. Para as pessoas que você tem. Salvo na agenda ou não. Agora você pode definir entre os seus contatos. Quem pode visualizar essas informações. Então para utilizar essa novidade do WhatsApp. É bem simples. Aqui no aplicativo. Você toca nos três pontinhos. E após isso vai na opção configurações. Aqui você vai clicar na primeira opção. Conta. Depois vai clicar novamente na primeira opção. Desse novo menu. Chamada privacidade. Então aqui você vai configurar. Quem pode ver os seus dados pessoais. A primeira opção. É para você configurar o visto por último. Então você clica em cima. E a novidade desse ano. É a terceira opção. Onde você pode configurar aqui. Meus contatos exceto. E aí você pode marcar ou desmarcar aqui do lado. As pessoas que você quer. Que não vejam o seu visto. Pela última vez no WhatsApp. Após isso é só aplicar aqui do lado. E o mesmo você pode fazer aqui também. Com a foto do perfil. Clica em cima. E aí você também tem essa opção. Meus contatos exceto. Clica em cima. E aí marca as pessoas. Que você não quer que visualize sua foto de perfil. Depois é só novamente aplicar aqui do lado. E aí você também pode fazer isso com o recado. Você também tem a opção meus contatos exceto. E aí você pode configurar dentre as pessoas que você tem nos seus contatos. Quem você não quer que visualize o recado do seu perfil. E após isso é só clicar aqui para poder aplicar. Bom pessoal. E para encerrar o nosso vídeo. A última função que o WhatsApp lançou em 2021. Que eu acho que vale muito a pena mostrar aqui para vocês. É a função de backup e criptografado. Onde agora basicamente é possível você definir uma senha para o backup de conversas do WhatsApp. E quando essa função é ativada. Toda vez que alguém tentar restaurar o seu backup de conversas. Ele vai pedir uma senha. E só com essa senha em mãos. É que será possível restaurar as conversas no aplicativo. Essa é uma função de segurança muito útil. Que vale super a pena você ativar e usar no seu WhatsApp. Vale destacar que essa função. Pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo. Ainda está em beta. Veja como utilizar. Então para ativar o backup e criptografado do WhatsApp. É bem simples. Você abre o aplicativo. Toca aqui nos três pontinhos. E após isso toca em configurações. Nessa tela vá na segunda opção. Conversas. Nesse novo menu você desce a página. E clica em backup de conversas. Então aqui você já tem a opção. Backup e criptografado. De ponta a ponta. Por padrão vai estar desativado. Aí você vai clicar em cima. E aí ele já dá para você essa nova função lançada em 2021. No qual é possível. Você proteger os backups do WhatsApp com uma senha. Então você clica aqui em ativar. E aí no caso aqui ele dá duas opções para você proteger o seu backup. Para você criar uma senha personalizada. Ou usar uma chave de criptografia de 64 dígitos. No caso vou utilizar essa chave de criptografia. Então agora eu clico para gerar essa chave. Então aqui ele já gerou uma chave de segurança. Única e aleatória. Agora é importante você anotar essa chave de 64 dígitos. Pois se você perder ela. E perder seu aparelho. O WhatsApp não poderá ajudar você a recuperar o backup. Então eu clico aqui em anotei minha chave. E após isso clico aqui em criar. Então agora você já ativou a criptografia no seu backup de conversa. Ele vai fazer um novo backup agora com todas as suas conversas do WhatsApp. E esse novo backup já estará criptografado com essa senha de 64 dígitos. Que nós acabamos de habilitar. Sem ela ninguém conseguirá restaurar o seu histórico de conversas e as mídias no WhatsApp. Veja só que aqui já mostra backup e criptografado de ponta a ponta ativado. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Queria trazer para vocês as melhores funções, pelo menos na minha opinião, que foram lançadas nesse ano no WhatsApp. E se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. Se não for pedir demais, segue a gente lá no Instagram também. É só buscar por outro edultor que você encontra o nosso perfil e pode ser que a gente for lá. E eu quero pedir para você deixar aqui embaixo também o seu comentário. Sobre o que você achou dessa semana de vídeos do WhatsApp. Conta aqui para a gente, para a gente poder ter esse feedback. E quem sabe, fazer outras semanas com outros assuntos de vídeos para vocês. E não precisa sair do canal não. Estou recomendando outros vídeos para vocês aí na tela. É isso aí. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.